E aí pessoal, aqui quem fala é o Walking666 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft. E bom, tá tendo umas explosões, nós estamos no Iraque, estamos na verdade jogando um dia depois do Réveillon, né? Isso que é o primeiro dia do ano, o primeiro vídeo do ano também, então fiquem felizes. Por isso eu tô fazendo um esforço perrado pra gravar com essas bombas explodindo a todo momento. E eu tô com vontade de denunciar os vizinhos por terrorismo, mas, ok. Capturamos aqui, já tem os Negobomba aqui, então já vou receber eles. Feliz Ano Novo, eu tô me tirando na cara. Não é doer não se eu gosto, então vamos lá. Ui, caralho, sai, corre. Droga, 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 droga. Eu me enferrei já. Agora o meu frag. Tem que esperar minhas Sniper realar tudo. Cadê isso? Oh. Merda, merda. Opa. E esse Nubil, pra ver ou pra matar? Merda. Vamos pro Doma aqui, regenerar aqui o meu Sniper. Caramba. Caiu. Ok. Virou meu freguês. Ah, sai, velho. Deixa eu solar aqui o Nubil. Ok. 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 Já renasci. Tem que saber onde que tá todos os inimigos. Provavelmente todo mundo ali naquele mesmo ponto. Opa. Merda. Xiii, velho. Opa. com. Corre! 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 Ah, me ferro, hein? Pô, matei quatro, tem um cara que matou oito. Esse cara gosta de fazer esse pixel art bizarra ali. Mas for meio free. De assiste, né? De assiste. De zoom. Já estourar essa torre aqui. Pra gente já ter um bonuzinho extra. Um bonuzinho é bom também. Tem que cortar aquele reator que nem manteiga. Vamos enfocar quente a manteiga, vamos lá. Então pra esse tem que liberar os três. Quebrar os três e aí caí eles e cortar o resto. Então esses blocos do meu time conseguem cortar. Tem que ter aquelas armas minhas meio bosta quando tem que cortar o reator de seu. E virar os três. Três. Beleza. Agora esses noob estão na desvantagem. Ainda não tá tão fácil cortar não. O que? 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 Que susto velho. Nossa, veio todo mundo aí pra cima de mim. Sacanagem hein. Tá todo mundo no mesmo canto, se o pessoal rushar eles conseguem matar fácil. Seu top fusion tower está under attack. Seu top fusion tower está capturado. No longer há mais tempo. Eles estão rushando. Mais um que já comeu bola. Os caras não conseguem ficar invisíveis. E aí tu pensa que eles fazem invisíveis. Um, um, um... Vamos lá. 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 Ah não, me ferrei, não tem mais locomoção. Já está muito acirrada essa batalha. Já está estourando fogos e... Meu, está difícil de levantar, né? Ae! O cara do meu time já começa mitando, bom é isso. E o tubarãozinho que esse cara fez, está ótimo. Ae! 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 Caiu Precisa de um jeito de dominar todos os pontos Meu time tá dominando tudo Ah não Não, não, não Ah Que droga, os caras só conseguem matar na gangue mesmo Tá 8x8 Matei 8 e morri 8 Ah, ótimo Já dá pra puxar daqui Oh Ah, que droga Ah, que droga Ah, que droga Que錯 O reίας do TimбиDotor está đang debatido! O reией do TimbiDotor é debatido! O reibi do TimбиDotor é debatido! Os caras resolveram ruxar. Os caras resolveram ruxar. A gente só tem mais uma torna. Tá ruim o negócio, tá ruim. Ainda roubou um freg. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. 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 Matei 10, morri 10, fiz 17 assist. Não curei ninguém, mas causei muito dano. E, bom, ganhei a partida fazendo 9 mil pontos. Eu acho que foi uma boa batalha no começo do ano. Então, vamos ver aqui o que a gente ganha, né? De item, que foi uma batalha acirradíssima, muito difícil. Mas aí a gente conseguiu ganhar. Tá difícil pra caramba conseguir XP. Fazer umas batalhas míticas dessas pra ganhar um pouquinho de XP. Crack de ouro. Ah, eu queria isso. Que droga. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. Se vocês quiserem mais vídeos como esse. Ou pixel art. Ou construção. Ou qualquer outra coisa aqui no Robocraft. Coloquem aí nos comentários. Que eu vou estar avaliando aí. E vendo aí o que vocês querem pros próximos vídeos. Então, é isso. Esse daqui é o meu robô de batalha aqui. Eu coloquei esse daqui só porque tava sobrando mesmo essa peça. Eu achei interessante colocar isso. Mas é isso. Quem quiser também descobrir como que faz outros tipos de veículo também. Esse daqui eu fiz pra batalhas aéreas. Apenas de aéreo contra aéreo. Só que por enquanto eu não achei nenhuma oportunidade de usá-lo. Mas ele tem um voo muito bom. Mas é isso pessoal. Quem quiser ver essas e outras naves aí. Coloquem aí nos comentários. Dê like e dê favorito. Compartilha aí com seus amigos também. Vai ajudar bastante. Esse foi o primeiro vídeo do ano. E é isso. Olha o que eu falo. Olha quem vazou. E fui. Tchau. 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 Tchau.